E a sua vacina? A minha vacina, vamos lá, vamos lá, vamos lá, falar de vacina. A gente vai investir aqui, você não vai colocar uma grana. Quanto que vai ser a dose? Quanto que vai ser a dose? Vamos lá, vamos lá. O que acontece? Assim, toda essa tecnologia que a gente tá desenvolvendo aqui, que a gente tá produzindo aqui pra essa vacina, exatamente que a gente, desses últimos cinco anos que eu tava lá, nesse período em Oxford e na Suíça. A gente tenta desenvolver estratégias. Quando eu vi pra cá, eu vi exatamente um mês antes dessa pandemia, financiada pela FAPESP. Olha, eu vou tentar levar tecnologias novas pra desenvolver vacinas, em princípio, pra alguns alvos, por exemplo, chikungunya. No primeiro dia, teve aquela questão de readaptação. Então, assim, eu, tipo assim, a gente tenta começar do nada, do zero. Então, assim, não imagine que a gente vai competir com a Oxford, por exemplo. Só que é o seguinte, a gente precisa chegar até o final. Não importa se vai ser daqui a um ano e meio, daqui a dois anos. Tem que chegar até o final. Porque esses insumos, essa tecnologia que a gente tá desenvolvendo, que a gente tá produzindo aqui, a gente, por exemplo, pode produzir para, sei lá, vacina contra o câncer, vacina contra... Sabe, essa estratégia que a gente tá desenvolvendo, eu sempre digo, é mais do que a vacina. A gente tem que ser... Pra esse ano, esqueça, tá? Esquece. Essas tecnologias é pra gente ter aqui toda essa plataforma e aí expande pra vários outros pesquisadores. Porque não adianta, ah, o Gustavo desenvolveu a vacina. Filho, uma pessoa só não vai fazer nada. Tipo, expande toda essa tecnologia pra que outros comecem a desenvolver. Então, é mais do que uma vacina. A nossa expectativa é que a gente tenha a vacina até o ano que vem. Outra coisa, a gente precisa ter, como eu falei, o nosso produto. Independente se a gente estiver importando, mas se nós tivermos o nosso e assim espera que o ano que vem a gente consiga, a gente para de importar. E começa a aplicar em várias outras. Esse é o meu trabalho, assim, a minha briga de estar... Você acha que a vacina, esse ano, até o ano que vem, não rola a vacina de Covid? Precisa muito teste antes. Pode rolar. O pessoal de Israel parece que... Pode avançando. Estão avançando. Pneumoninha da galinha, conhece ou não? Pneumoninha da galinha. Lá é Israel, Zuzu. Eu sei. O pessoal tá pulando as falas. Mas o negócio tá bom a longo prazo. Vocês acham que Israel é Jesus, Zuzu? O quê? Vocês estão colocando Israel como Jesus, a reencarnação novamente? Não, é Moisés mesmo. Israel tem lá o... Tem três universidades. Tem duas privadas e uma do governo. Tem o negócio da pneumonia da galinha, tal. O cara tá fazendo... Mas é porque requer tempo, filho. Mas lá tem um investimento gigantesco. Não, mas eu sei... Porque ele tá batendo. Você me corrija. É que a gente precisa de investimento aqui no Brasil pra desenvolver. Esquece a gente conseguir agora, é pra longo prazo, pra outras vacinas e a gente ser protagonista dessa história. Ele tá indignado, porque ele é o cara que é pesquisador, saiu da Inglaterra, veio pro Brasil, não tem investimento aqui. Ele sai... Esquece. Ele sai de Zurich e vem pro Brasil. O cara volta pra... Mas eu também saí lá do Crenquenheu. Eu saí de lá do Sertão, porra. Eu vendia fruta na Bahia. Mas eu também saí lá do Crenquenheu. Eu também vendia fruta. Eu não sou só pesquisador. Sai da Inglaterra. Sai da Inglaterra. O cara zerou. 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 Ele faz o que ele quiser. Pelo contrário. Agora que eu tô estável, além de pesquisador, ser humano, uma pessoa participativa, tentando fazer algo bacana. Por quê? No final das contas. Olha pra mim, eu tenho 38 anos. Imagina que eu vivo mais 38, sei lá... Mais, tá bom. Mas vai lá, vai 70. Velho, essa porra passa muito rápido. Olha, eu tô em Zurich, eu tô... Meu velho, o que me faz feliz é estar lá com o painho lá na roça, caramba. Desculpa. Zurich é maravilhoso. Eu... O salvo, porra. A ONU. A FIFA. Como é um lindo de ti. Perspectiva de vida. O prédio da FIFA. Perspectiva de vida. A Universidade de Oxford. A Universidade... Vai passar tese. em São Vicente, lá na pequenininha. Nenhum lugar me faz mais feliz do que eu com o painho na roça. Não foi o que você falou no intervalo. Nenhum lugar me faz mais feliz. É perspectiva de felicidade, pô. Então, assim, eu, pô, sou pesquisador, tô aqui com vocês discutindo. Isso é um reconhecimento enorme. Entende? Você tá... Eu tô lá na surpresa. Não, mas você é um cara legal. Você é um cara legal. Apresenta a nós. Você é um cara que já vai virar no programa. Tem que ser correria mesmo. Tem que ser correria. Toda sexta você traz uma vacina nova. Mas a gotinha tá impossível. É. É.